Olá, hoje na TV Atualidades do Direito nós trataremos, falaremos sobre duas recentes decisões do STJ que tratam sobre o pagamento de pensão. Nós estamos aqui com o professor Everton Leandro, que está falando com a gente lá de Poços de Caldas, que responderá algumas perguntas. Seja bem-vindo, professor. Olá, Patrícia, obrigado. Olá, amigos do Atualidades do Direito. Vamos à primeira pergunta. Sobre o dever de comprovar a necessidade da pensão após a maioridade, no que consiste a chamada regra da experiência? Legal, Patrícia. Bom, nós verificamos que a própria ministra, no seu voto, ela mencionou que o filho, após estudos, atingindo a maioridade, é de se presumir essa continuidade na necessidade de receber alimentos, né? Ou seja, desonera ele de produzir provas. No entanto, isso é uma decisão que deve ser tomada com bastante cautela para não gerar injustiças, né? Ela ainda destacou depois, nesse próprio voto, que somente subsistirá, caso haja prova, por parte do filho, se ele precisar realmente continuar a receber esses alimentos, né? A necessidade sempre deve ser comprovada, até então, que ele esteja fazendo um curso universitário ou até mesmo um curso técnico. Bom, nós passaremos então, professor, a segunda pergunta também sobre o pagamento de pensão. Caso montante, pago de alimentos para o menor, seja um valor, e quando ele entra na faculdade, as suas necessidades aumentam, o que deve ser feito em relação a isso? Veja bem, nós temos aí uma mudança do status, então. Ele recebia X valor e passou a necessitar de um valor maior. Aí nós utilizamos a famosa revisional de alimentos, que, além dos requisitos da pensão alimentícia, deve ser comprovada também a mudança do estado anterior. Ou seja, o que fez com que ele recebia X valor anteriormente e agora precisa receber um valor maior, né? Então, ele tem que comprovar, no entanto, além daqueles requisitos básicos, o que ele está cursando a universidade, que ele faz um curso técnico ou um curso universitário que enseja esse recebimento de alimentos. Bom, para concluir, professor, nós vamos falar aí sobre essas decisões que tratam do pagamento de pensão. E eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre duas decisões com os seguintes temas. A primeira diz o seguinte, pai não precisa prestar alimento à filha para que ela possa cursar mestrado. E a segunda, alimentando deve comprovar necessidade de pensão após a maioridade. Interessante nós podermos discorrer sobre esses assuntos, Patrícia, porque, veja bem, o pai, ele precisa comprovar que a filha está cursando mestrado? O anjo da prova, então, seria ela que deveria comprovar que ela necessita de pensão alimentícia para a continuidade dos seus estudos. Mas a lei não quer que o estudante torne-se estudante ad eterno. Ou seja, ótimo, ele tem que estudar, mas ele não pode viver na dependência de pensão alimentícia. Ele tem que continuar os seus estudos, mas com rendimentos próprios. Há um entendimento, então, que a lei determina que o pagamento de pensão alimentícia seja até a conclusão da graduação, né? Então, de forma que ele consiga, por meios próprios, adquirir condições para continuar seus estudos. Agora, quanto à sua segunda pergunta, né? Ele deve comprovar a necessidade? Eu acredito que sim. É o que nós falamos anteriormente na regra da experiência. Ele deve comprovar porque o anjo da prova, cada ele, alegar a sua necessidade, mediante a comprovação da possibilidade do pai. Então, ele deve, sim, comprovar que ele está fazendo um curso técnico ou está fazendo um curso universitário, para que continue recebendo o valor de alimentos, inclusive, então, né? Até mesmo a revisional para majorar aquele valor, tendo em vista que a necessidade dele aumentou, os custos dele aumentou, né? E para que ele não se torne, né? Após essa conclusão do seu curso superior de graduação, eu entendo que o pai poderia propor, então, uma ação de exoneração de alimentos, que ela não vai cessar automaticamente, porque ele está, foi comprovado anteriormente, a necessidade dele. O pai, após a comprovação do fim da sua graduação, deveria, então, propor uma exoneração de alimentos, por deixar ele, então, de ter a necessidade de concluir seus estudos. Agradecemos mais uma vez a participação do professor Everton aqui na TV Atualidades e nos falamos em breve, professor. Muito obrigado, abraço a todos, sucesso!